Eu tô bem na minha altura Onde na fadiga do vento é que o veneno circula O remédio nem deve saber que acabou o descanso pra encontrar a cura Fêmea sonhadora, seus levandeios me faz ver Através das portas e até atravessar espelhos Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Tô no caminho do plantão fundado Pra ficar sonhando depois de acordar Inteirado com fumar sativa Flutuando sem nenhum esteiro em plena menção sativa Escaneando o dia, revelando a sequência inteira Se ligando pelos olhos e ouvidos Festa vira odisseia na sera Sempre a vida...